Opa e aí, bora lá continuar com o vídeo aqui de Far Cry 3, é, episódio passado paramos aqui, não exatamente aqui, lá em cima. Jason, eu quero te avisar, Vass é um guerreiro poderoso, mas Hoyt é como um demônio. Muitos dos Rakiais têm atingido a essa ilha, e ninguém tem retornado. Um em uma vez, Dennis. Primeiro Vass, depois Hoyt. Hoyt. O que você está dizendo para mim não é possível, eu não poderia mesmo fazer isso. Enfim, paramos ali em cima, só que na hora que eu carreguei o jogo de novo, ele já começou de baixo, infelizmente, infelizmente. Mas vamos aqui continuar, tem uma missãozinha ali de entregas, né, vou fazer essa daí. Mentira, o que tem que fazer nesse caminhão? Vamos lá fazer já que ela está aqui perto. 250 reais, dólares, né, quer dizer, e 500 XP. Entrega, vamos. 1 minuto e 20 segundos. Desce até mais fácil com o caminhão. Dá menos trabalho, ó. É melhor para dirigir. Mais estável. É, esquece que eu disse! Não, ainda assim, continua. Ah, vocês vão ficar na frente mesmo, velho? Estão ali para atrapalhar a minha jogatina. Episódio passado, o Jason foi salvo por um isqueiro. Como é que pode, né? Aquele isqueiro ali é doideira, filho. Está vendo bem melhor o caminhão, pô. Oi, oi. Aí, já chegamos. Boa! Obrigado, cara. Agora eu vou ficar com o caminhão. Ah, eu posso ir direto para a Citra. É aqui, ó. Vamos. Ir direto? Lembrando que ainda tenho que matar uns dois casuados ainda, para dar uma expandida na minha carteira, né? Tinha, não as outras coisas eu tenho que fazer ainda para a platina. Tem alguma coisa aqui, ó. Charuto Cubano, 75 dólares. Agora eu vou falar com a Citra. Pelas ordens do troféu que eu estou vendo, logo, logo a gente vai matar o Vaz. Se não for nesse vídeo, será no próximo. Rapaz, porta automática, né? Não tem nem mecanismo a porta ali, mas ele é automático. Isso. Licença. Pera. Você está me olhando aí, filho? Por que super tu não? Pera. Vem aqui? Aqui. Meu, essa... parece que eu estou jogando a Ultilester, velho. Olha! Olha! Esse isqueiro aí é toiteiro, velho. Um isqueiro desse daí... Vai beber de novo? Não bebe. Isso é um suíço para os maus. Só os mais fortes vão sobreviver. Olha aí. Cuidado pelo caminho. Vamos ao caminho, vamos alucinar de novo. O que é? Que tipo de homem sou eu? O que é? O que é? O que é? O que é? Que tipo de homem sou eu? O que é? O que é? O que é? Eita! Você é doido aí. O que? Ah, agora tem um arco É meu esse arco? Que isso? Segura aqui Otário Sai Vamos, vamos, vamos Vixe O que? Sai fora Sai E eu tô opinando com uma coisa? Um gigante sobre estresse Vai ser Segura! 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 Pega você de novo! Toma! Ah, se pegar distância, ele ataca do mesmo jeito. É, ele é dano. Não acabou. Monstro de tinta. Vai daí. Esse monstro de tinta aqui tá sem futuro, filho. Toma. Na cara. Otário. Otário. Ei, ei, ei. Ainda bem que ele se cura infinitamente, filho. Meu Deus, não para de se mexer. Ih. Otário. Otário. Toma. Ah, que pega, velho. Que merda. Ah. Você é forte. Você é forte. Eu sou zika, filho. Ah, você está me tirando? Está me tirando? E o guerreiro levantou sua dor, levantou sua dor, ele cortou a cabeça do gigante e cortou seu corpo. O escuro do gigante caiu rápido, ele se tornou um... O descendente do mundo, o rei do Araki, fora. O que é isso aqui é o meu fono agora? Isso aqui já saiu da realidade velho. Ei, você é doido cara, não faz isso não. Meu, vou ter que tirar essa parte. Ei, caramba. Agora eu vou tentar apostar. Se não der nada, vai. Você é um warrior. Você vive para a batalha. Cada homem que você lutar, morre e merece ter a vida dele. Você usa o Tatao. Você sentiu a luta em torno de você. Você é o Araki. Um dia em torno de você. Voss e seus piratas ensinam os corpos e as minas dos Rakiais. As armas não se desmaiçam até Voss se cair nos nossos pés. Nós somos os guerreiros dos Rakiais, e eu vou levar vocês à glória! Ganho de heróis, participando de atividades e tarefas. Você é louco? Mulher apagou o tetinho ali, meu. Pode não. Você é doido? Acabe com ele, acabei. Oxe, eu tô onde? Onde é que eu tô? Vamos ver o ponto de habilidade, como é que eu tô aqui? Ah, tem uns 5 pontos, hein? Antes de dar, ah, isso aqui é bom. Nossa, isso é uma habilidade, velho. E um parafite escalável. Deixa eu ver como é que é. Ah, isso é bom, isso é bom. Isso é útil. E aqui? Quando se tiver sem remédio, para aplicar os primeiros socorros e recuperar... Não, isso aqui é bom mesmo, mas isso aqui é bom. Peguei um traço de vida adicional, não, agora. Isso aqui é o quê? Dano por explosão. Tá bom. O que é isso aqui? Recebo dois dedos ao esfolar animais. Boa, isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Encontro mais dinheiro em inimigos ao pilhá-los. Reduz o dano para atalho de animais e reduz as funções em ser nocauteado por inimigos. Qualquer nocaute. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Não, vou deixar um ponto guardado. Que é melhor. Deixa eu ver se eu não vou morrendo, jogando aqui, né? Ah, eu queria ter ficado com aquele arco. Que é, filho? Vai afundar mesmo? Aqui não tem. Ah, tem que ter 60 metros. Eu não lembro quantos de profundidade tem que ter. Vem aqui, filhão. Ushhh. Boa. Entre no complexo. Vamos lá, veja por sua noite. Eu vou pegar o que eu quero, quando eu quero. Isso é o que você consegue. Oh, puta. Ah, fê, não. Eu estou morto. Ah, ah. Ah, ah. Obrigado. Você salvou minha vida. Bora, fê, mete baixo. Atrapalha, não. Meu, e ela vai na direção dos caras, né? Filha, vai sentir do op... O oposto. A gente está me vendo? Ela está ali em cima. Olha lá. É um franco atirador. Tem cachorro, velho. Não estou acreditando nisso, não. Olha o Sarnet ali. E aí, como que eu avanço? Está de sacanagem, né? Está de sacanagem. Vem não, Sarnet. Sai fora Sai Ah, como que o cara me viu ali no mato, velho? Ah, que merda Ah, filho da mãe Vai levar Segura Taca o fogo, filho Tira essa balada aí, bora Nossa, velho Olha o vidro Olha Vamos pegar por aqui O que você está fazendo aqui, filho? Olha o que você está fazendo aqui, filho da mãe Eu estou aqui Isso é skin de AKM Da AK-47 Filho, mas por que tu está vindo para cá, velho? Agulhozado Eu não estou entendendo qual é dessa mulher, velho É, não dá para subir ali Agora, como esse cara subiu aqui? Não sei Não tem nem escada? Sobe Não tem nem escada Não tem nem escada Não tem nem escada Não tem nem escada Não tem 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 escada Eita! Cadê a escada? Vamos! Sobe fi! Sobe fi! Lascou pra caramba! Aquele ali não explode não? Não. Ah, eu to lascado velho! O que é isso? Merda! Meu, não tem munição, não tem nada, só tem um sinalizador e um AK-47? Ai, caramba! Por enquanto eu só estou encontrando esse tigre aí numa... numa jaula, né? Quero ver quando ele aparecer pessoalmente na minha frente. Aí... aí as coisas... Agacha! Pega daqui logo! Pega aqui, Jason! Não tem nada! Ah, eu tenho que ir pra cá! Ah, eu tenho que ir pra cá, Jason! Você vem pra me cair! Na minha própria casa? Por uma p****! Por uma c****! Por uma c****! Por uma c****! Entra aqui, entra aqui! Tem gente aqui dentro? Segura! 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 Ah pá... Os caras... Os caras é foda- counted. Dinheiro... É só loucura aqui e eu estou pegando dinheiro ainda. É só loucura aqui e eu estou pegando dinheiro ainda. Oh meu Deus! O que é o restante? Não se preocupe, não se preocupe. Eu nunca vou te ajudar. Quando você precisa de arma, você tem que ver. Eu quero liberar sua alma. Cabeça de boneca. Sai, sai! Sai, sai! Apaga, 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 apaga! Apaga! Vem, tem muito cara aqui. Vem, tem muito cara aqui. Essa arminha aqui é doideira, hein? Tchau, não! Tchau, não! Tchau! Tchau, não! Que susto! Corrente de ouro! Ataque que eu vim fazer, hein? Rapaz, os caras explodiram o carro. O cara vai vir ali, ó. Vem, filho. O filho da mãe ainda tacou no Holotope, velho. Ai, que loucura, velho. Ah, não, você não, cara. Você não. Ah, tem cachorro ainda, velho. Segura. Meu, qualquer um, menos esse cara aqui, velho. Ai, eu não tenho munição, cara. Segura. Segura. Agacha. Segura. 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 Foi, 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 foi. Segura, segura. Pra se bem. Velho, ninguém tá dropando munição, cara Como é que pode isso? Esses caras tavam atirando com quem, então? Pegou munição, filho? E até o tigre tá aqui no meio, eu matei um tigre e nem reparei, meu Olha, é bom que eu pegue a pele dele Boa Eu ganho duas, né? Ótimo Plaquetas Munição de submetralhadora Carrega Você é louco, Bala? Tá feia a coisa, meu Vai, vamos Vai encostar na fogueira aí Vai, eu matei outro tigre Ah, acho que não fui eu não, velho Namorou Ah, não consigo pegar a pele dele, velho Ah, que merda Não consigo Ah, eu queria pegar a pele dele, mano Que desperdício Ah, não joga outra arma não, por que eu não consigo pegar essa arma aqui? Que carrega Que carrega Voss Voss, onde você está? Vou mandar bala nesse vaso, velho Venha fora e me enfrenta Desenvolvido Eita Agora o que que te salvou, velho? No vídeo passado foi um isqueiro Agora vai ser o quê? Vai falar que é a força do universo agora O que é isso? O que é isso? Mano, você está fazendo poli-dance? Você está fazendo poli-dance? Bem, 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 bem Você está no céu Você pensou que você tinha o seu dedo na árvore Mas, irmão Você é forte Powerful Opa Você está gostando da companhia minha irmã? Eu... Opa Ela é doido Que vaza Eu não sei Jason Vamos lá Abre o trigo Vamos lá, foda-se Laura o trigo Você Eu 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 sou eu, e eu... Eu sou você. Mentira! Sai! Sai fora! Sai, 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 sai! Bom, esse não quer morrer. Acredite-me para o seu coração! Acredite-me como seu salvador! Acredite-me para o maluco! E deixe-me para o maluco! E deixe-me para o maluco! E deixe-me para o maluco! Fala! 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 Fala eu ganho! Fala! 5! 5! 5! Como esperado Essa vez eu não tô tão ruim em jogar isso aqui não Não tô passando mal Achei como Já tô me acostumando já Você já adivinhou a charada? Perguntou o chapeleiro Liberando-se novamente para Alice Não, eu desisto A lhe responder Qual é a solução? Eu não tenho a mínima ideia disso chapeleiro Caralho, loucura, hein? Jason, Jason Onde é que eu tô? Você está morto? Você está morto Jesus Wasc está morto? Wasc está morto? Agora eu não mexo. Eu não mexo, meu irmão. O White vai pagar o que ele fez. Para você e para os irmãos. Eu vou trazer para você a cabeça dele. O que são amigos? Eles vão levar um barco. Eu vou ficar com você. Eu estou feliz de ouvir isso. Como você vai matar o White? Eu conheço um espai. Nama Willis. Que pode me levar para o Ilha de Hoyt. Cleve. Os raios vão me esquecer de não estar aqui. Como eles vão? Para tanto eu. Para as minhas pessoas. Lá. 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 É sério que matamos o Vass? Velho. Eu quero sair daqui. Eu estou preso. Sai do templo de citra. Ganhei um ponto de habilidade. Tem coisa aqui para mim. Aqui. Aqui ó. 36 dólares. É tudo bem que eu perco na saída desse lugar. Quem é que vai ligar para mim? É o Dennis ou é o Willis? Não. O Dennis aqui. Tomando uma. Tentou me pagar menos que para o Nacho Meccano. Tentou me pagar menos que para o Nacho Meccano. Tentou me pagar menos que os outros meccanos. Eles não eram capazes. Eu... Eu fui criado por um dos generais de Liberia. Eles tentaram me tratar menos de mim. Mas eu sei quem eu sou. Olha para mim agora. Sitra... Ela me libertou. Ela está comigo. Boa sorte na sua fortuna. Quer dizer, na sua missão. Esta batalha está feita. Eu preciso de outra. Por favor. Agora acabou depois que eu falei. Saia. Saimos. Falei com os amigos salvos. Onde é isso? Vai aqui na noção do doutor lá. Noção do doutor. Tem dragão aqui. Tubarão. Fechou. Estou finalizando este vídeo por aqui. Pessoal 36 minutos de vídeo. Acho que está bom. Já matamos o vaso. Está tudo certo. Um forte abraço. Falou. E é nóis. Tchau. Tchau.